Olá, seja muito bem-vindo ao Projeto Ator. Eu sou Sérgio Barreto e hoje eu estou com bons companheiros. Somos nós. Eles são críticos de cinema, tem um canal no YouTube muito legal, onde eles analisam vários tipos de filme e hoje eles vão dar dicas pra você que só assiste filme como entretenimento. É isso? Exatamente. Então tá, roda a vinheta. Vinheta! Assistir um filme pode ser muito importante pra nós, atores, como um estudo mesmo, aprendizado, avaliar a atuação de um ator. Mas tem outros pontos também que são muito interessantes. Então a gente separou três dicas pra que você veja um filme e saiba olhar com outros olhos. E a primeira dica que nós separamos é roteiro. Roteiro pro filme é muito importante. Pra você se identificar com um personagem, muita gente pensa assim, nossa, esse ator é muito carismático, adorei o James Bond e tudo mais. Se um roteiro te mostra um personagem passando por situações difíceis, por conflitos, você vê o Luke Skywalker ali desolado, o sonho dele foi pro Beleleu e aí você se coloca no lugar dele. Porque todo espectador se coloca como o herói da sua própria história. Então eles gostam de ver alguém que passe por uma jornada parecida com essa. Então, na minha opinião, o roteiro é muito importante. Se você gosta de entender melhor a atuação, se você entende a estrutura do roteiro e tudo que ela pode proporcionar, isso é muito bom pra você entender o seu personagem melhor e conseguir entregar uma atuação melhor. O ator, quando ele tem acesso a um roteiro e sabe interpretar, ele muito bem identificar esses pontos. Sim. Ele vai construir um personagem melhor. E se o seu roteirista te entrega um roteiro na minha boca, vai lá e reclama com ele. Boa. Boa dica. A segunda dica que eles separaram é fotografia. A fotografia é como você tá apresentando os elementos no quadro, né? Então isso envolve a posição dos elementos no set, a posição dos atores, a posição dos objetos, a direção de arte, um monte de coisas. Se você colocar, por exemplo, dois atores em cena, você pode filmar eles de N maneiras diferentes, e cada maneira que você filmar, ou seja, o foco que você usar, se você tá focando só os atores e tá desfocando o fundo, ou se você tá filmando um dos atores por baixo, ou um dos atores por cima, isso mostra, às vezes, relações de poder entre os atores. Então, em um espaço muito curto de tempo, às vezes até sem diálogos, você consegue mostrar muito sobre aqueles personagens, né? Então isso contribui também até para a própria atuação. Então em duas horas, às vezes, você tem que contar uma história muito grande, muito complexa, você não tem muito tempo pra desenvolver os personagens, a história. Então qualquer segundo que você conseguir economizar pra você colocar elementos de narrativa, é sempre útil. Uma coisa muito legal que a fotografia coloca, junto com a direção de arte, por exemplo, é o externo, ou seja, o cenário que o personagem tá inserido, às vezes reflete o interior do personagem. Então se é um personagem que tá mal, ele tá bagunçado, talvez o seu ambiente esteja bagunçado. E se ele tá organizado, se ele tá bem, o ambiente vai estar organizado. E isso tudo pode ir mudando no decorrer do filme, e é interessante você observar isso, né? Porque vai mostrando o estado emocional do personagem, as cores também. Figurino, várias coisas. Figurino, o uso das cores também. Até de uma forma subconsciente, você começa a se sentir de um jeito diferente, não entende porquê. E às vezes todos esses elementos, e nos bons filmes, todos esses elementos juntos contribuem pra esse efeito. E a terceira e última dica, um ponto que você tem que avaliar também, nos filmes, é... Montagem! Edição, muita gente conhecida, porque é o editing do inglês, é lá que vai dar a dita a todo o ritmo. E não precisa ser só um filme de ação, não. Pode ser desde um filme de drama, se aquele conflito daquela história não for bem colocado, não for tão bem construído, ou seja, todos os pedacinhos daquele filme não forem colocados na ordem correta, a experiência pode ser desagradável, né? E principalmente pro ator, pode... Aquele ator que fez um ótimo trabalho, experimentou bastante, mas não ficou evidente, porque na montagem muita coisa ou ficou de fora, ou você pode enaltecer coisas que, ou o roteiro não deixou muito evidente, mas uma cena talvez mais longa, um take mais longo, tudo a montagem, às vezes, salva um filme, e às vezes a gente não percebe. Existe um conceito muito bacana também de montagem chamado o plano de reação, que é muito utilizado por grandes diretores, porque você mostra pra quem está assistindo o filme a forma que as pessoas têm que se sentir. Então vamos supor que está tendo um rápido, alguma coisa acontecendo no prédio do lado. Se você não mostra alguém muito triste, muito agoniado, muito exaltado, você não consegue entender às vezes que aquilo é um rápido. Às vezes você pensa assim... Você já prepara o espectador usando os próprios atores, a própria cena que vem antes prepara a cena seguinte, ou seja, isso é fundamental pra montagem. Esse vídeo é legal pra que você, quando for assistir um filme, avalie outros pontos a não ser só a atuação. Não só se ele é divertido, se ele é triste, ou se o ator está bem, porque tem outros pontos pra ser avaliados, né? Deixa de ser tão passivo na experiência de assistir, começa a reparar em outras coisas, talvez você, que passavam despercebidas. A ideia é essa, você ficar mais atento, isso não vai atrapalhar, não vai mudar necessariamente a sua experiência com o filme, vai ficar até melhor. Os filmes que você já ama, você pode encontrar muito mais dentro deles do que você imaginava que tinha ali. E um exercício que eu sugiro pra você, que é ator e está acostumado a analisar atuações, é você ver até elementos fora da atuação, até às vezes em cenas que não tem atores, né? Até establishing shots, ou cenários, figurino, coisas desse tipo, até objetos inanimados, o tanto que eles contam da história. Nada é por acaso que está dentro daquele quadro de um filme. E eu quero saber agora de vocês, além da atuação, que outros pontos vocês observam nos filmes? Deixa aqui nos comentários, que a gente vai querer ler. Os bons companheiros vão ler também. Se vocês gostam de análise de filmes, se vocês gostam de debater sobre filmes, conversar, e não tem amigos, tá bom os companheiros aí pra vocês. Eu vou correr. As redes sociais dos bons companheiros estão aqui na descrição, do Projeto Ator também, se inscrevam nos nossos canais, curtam, compartilhem com seus amigos, e nos vemos na próxima semana. E lembrem-se, ao assistir bons filmes, que seja com bons companheiros. Então tá, valeu. Tchau. Paçoca! Dá inscritos no Projeto Ator.